O Colégio Tiradentes da Polícia Militar promoveu o primeiro passeio ciclístico de Tiradentes com o slogan Uma Campanha contra o Sedentarismo. O evento contou com o apoio de importantes instituições como o Siretram, a ACRER, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Mais uma atividade que faz parte do nosso currículo da escola, juntamente com os alunos do terceiro ano que estão desenvolvendo esse conteúdo de educação física, né? Então, entra a organização de evento e também a parte da atividade esportiva em si, né? Então, eles organizaram junto com a professora Clauciane e a professora Adriane, que são as professoras de educação física e com o apoio da escola e dos nossos colaboradores, né? Aí o Detran, Águas de Rolim, Bombeiro, Polícia Militar, entre outros que têm nos apoiado sempre. Então, a gente conseguiu fazer esse passeio, está sendo organizado há alguns dias e coberto aí com a imprensa, né? Que a gente agradece também sempre a presença de vocês. Então, a gente conseguiu trazer um grande número de alunos, de pais, para um momento de confraternização. A gente está vivendo um momento tenso na nossa sociedade, em relação às escolas. Então, é importante a gente ter esse momento de descontração e voltando à nossa normalidade. Nossa participação é ajudar o pessoal, organizando a molecada aí, para andar na pista direitinho, sem correria, sem atrapalho nenhum, e incentivando eles a continuar o pedal, né? Hoje é o primeiro pedal aí do Colégio Tiradentes, incentivando eles a sair do sedentarismo, sair do sofá, sair da televisão, sair do celular e praticar esporte, que é o mais essencial para o nosso mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos sempre em movimento, né? Então, hoje é uma data especial, uma data aí, dia 21 de abril, né? O dia de Tiradentes. E o Colégio organizou esse pedal e convidou a gente para estar participando com eles, ser parceiro e o ano que vem estaremos juntos novamente. O Colégio foi o ponto de partida do passeio e a cerimônia ocorreu no Espaço Alternativo, onde foi realizado o sorteio de diversos brindes e de duas bicicletas disponibilizadas pelo DETRAN, além de uma apresentação da fanfarra. O DETRAN, ele sempre está envolvido com ações sociais, atividades relacionadas a trânsito. Nós somos um órgão também educador, né? E aí nós priorizamos, né? E ficamos felizes pelo convite em estar aqui participando desse passeio de Tiradentes, promovido pelo Colégio Militar CTPM 8. Depois das atividades cerimoniais, no Espaço Alternativo, foi realizado o trajeto de volta ao colégio, onde os alunos participaram dos jogos escolares.